Eu sou Iago Mariano do blog Itboy e este é um vídeo sobre círculo cromático. Olá boys! Então hoje eu vou falar sobre o círculo cromático, que é esse círculo aqui, que ele é usado por exame gráficos, pessoas da moda, artistas plásticos, todas as pessoas que mexem com arte ou que utilizam muitas coisas. Então, eu vou ensinar quatro formas de você usar esse círculo cromático. Então vamos lá! A primeira forma de você usar círculo cromático é a harmonia monocromática, onde você vai escolher uma cor e você vai usar as variações dos tons dessa mesma cor. No caso, o verde que eu escolhi. E com isso você vai alongar mais a sua silhueta, você vai parecer mais longe de linho. Devido a ser a mesma cor, então vai parecer que é uma coisa só, entendeu? É bom para quem é baixinho, como eu. A segunda forma de você usar o círculo cromático são as cores análogas, onde você vai escolher a cor, uma cor, e aí a cor que estiver à direita dela e à esquerda dela serão as cores análogas. Então você vai ter três cores aí, e aí geralmente a gente foca nessa do meio como uma cor para a roupa mesmo, e aí outras a gente vai em acessórios para não ficar muito exagerado, entendeu? A terceira forma de você usar o círculo cromático são as cores complementares, que são cores que ficam totalmente opostas no círculo cromático. E aí você vai formar um look ousado, porque as cores geralmente são bastante contrastantes. E aí você vai ter que escolher a peça certa para que esse look fique incrível, porque ele pode ficar incrível, mas aí você tem que saber escolher essas peças chaves, né? E a quarta forma de você usar o círculo cromático são as cores tríades, que são as cores que estão exatamente na mesma distância no círculo cromático. Nesse caso, o vermelho, o azul e o verde que eu escolhi. Então, eles são exatamente três casas de distância no círculo cromático. E esse look pode ser complicado de se montar, porque você está trabalhando três cores, né? Então, nesse caso, faça a mesma coisa das cores análogas. E escolha uma cor para a roupa, ou duas, se você quiser, e aí outras você joga nos acessórios. Então é isso, boys. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal para ficarem dentro das atualizações, de tudo que rola no canal. Não esqueçam de visitar o nosso blog, que é hitboy.com.br E também, sim, não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, que é blog hitboy.com. E é isso, e até o próximo vídeo.